A CIDADE NO BRASIL O funcionário Armando de Pim assumiu seu lado médico e fez o parto ali mesmo, na agência. Emocionados, clientes e funcionários juntaram 243 mil réis e abriram uma poupança para o bebê. Talvez venha daí a tradição de presentear os recém-nascidos com uma caderneta de poupança da Caixa. Caixa, 150 anos. Uma história escrita por todos os brasileiros.